Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Sintácido Português do curso de Licenciatura em Letras Português. Sou Mônica Souza e tenho atuado como tutor à distância neste curso em diversas disciplinas na área dos estudos linguísticos. Sou graduada em Letras Português pela Universidade Federal do Espírito Santo e mestre em Linguística pela mesma universidade. Além disso, sou especialista em estudos da linguagem pela Faculdade Saberes. Tenho trabalhado na área da sintaxe, mas especificadamente sobre as formas que o falante dispõe para indeterminar o sujeito em diversas situações comunicativas do nosso dia a dia. Bem, na disciplina Sintácido Português será realizado um aprofundamento dos estudos gramaticais que você já vem desenvolvendo no decorrer de todo o curso. O termo Sintácido vem do grego e significa ordem, disposição. Com isso, nessa parte da gramática, dedicamos-nos ao estudo do modo como as palavras são combinadas para compor nossos enunciados. No primeiro momento, iremos nos ater justamente sobre isso, ou seja, acerca do que trata a sintaxe. Sabemos que essa área de estudo não está isolada das outras, como a semântica e a pragmática. No entanto, mesmo tendo um olhar reflexivo sobre o fenômeno linguístico, priorizaremos os estudos de análise sintática no viés tradicional. Reforço a importância de realizar, no prazo determinado, as atividades propostas das semanas. Para que isso ocorra de maneira tranquila, é preciso planejamento e dedicação, até para que nossos objetivos nessa disciplina sejam, de fato, alcançados de forma satisfatória. Por último, coloco-me à sua disposição para tirar as dúvidas que vão surgir no decorrer dos conteúdos vistos. Desejo sucesso e bons estudos!